Hoje eu quero falar sobre uma pessoa que tem me inspirado em todas as áreas da minha vida. Pastor Josué Benson, nosso líder maior da Igreja Quadrangular, aquele que é o fundador da igreja na região norte e nordeste. E eu tenho muito orgulho de ter sido influenciado desde a infância, porque também é meu pai. Haja visto, ele é deputado federal há quatro mandatos, um dos mais atuantes do estado do Pará. E por onde eu tenho passado, a gente ouve sempre boas palavras e boas referências acerca do Pastor Josué. Quero dizer a todos que nos acompanham que este momento é um momento decisivo. Nós precisamos em Brasília de deputados que tenham compromisso com Deus, com a família e com a nação. A velha política levou o Brasil onde nós estamos. Eu acho que é hora de renovação. E nós queremos que Paulo Benson, em Brasília, seja porta-voz das famílias do Pará. Porta-voz das igrejas do Pará, dos evangélicos, dos cristãos, para mostrar que é possível escrever uma história política sem as falcatruas que nós temos assistido no dia a dia. Nunca mais a corrupção, nunca mais a tantos desmandos que nós temos visto acontecer na nossa pátria. O Brasil está mudando e nós damos graças a Deus porque é a resposta da oração do povo de Deus. O Brasil está mudando e nós damos graças a Deus.